Bem-vindos ao segundo episódio. Essa é a temporada especial saúde da websérie de Grão em Grão. Você já sabe, né? A primeira temporada foi um sucesso. Nessa temporada a gente está contando com ele que é maravilhoso, o Dr. Drauzio Varela. E a gente vai falar sobre o quê? Atividade física e esporte. Sabia que ele se exercita? Qual será o esporte preferido do Dr. Drauzio Varela? Eu te conto, mas vem comigo. Dr. Drauzio, quem pratica o esporte regularmente sabe a importância que é se alimentar da forma correta. Mas, às vezes, não consegue. O que seria essa forma correta? Acho que a forma correta, o que você precisa para fazer esporte? Você precisa ter energia. Sem energia, os seus músculos não vão responder. Então você tem que ter uma certa quantidade de carboidrato, que é para mobilizar essa energia da forma mais rápida possível. Você precisa ter proteínas e você precisa ter os micronutrientes que são necessários, as chamadas vitaminas, né? Uma grande questão e dúvida das pessoas que começam a fazer exercício é o que comer antes e depois. O que seria uma dica? A tua dieta tem que ter carboidrato. E pode ser qual carboidrato? Pode ser arroz, pode ser batata, pode ser macarrão, pode ser até mistura deles, né? E depois você precisa ter também na sua dieta proteínas e as verduras, as frutas. Uma dieta que não difere muito das outras. A gente falou do arroz. O que o arroz ajuda na prática esportiva? O arroz é um carboidrato, né? Ele é rico em carboidratos. Não só em carboidratos, como tem vitaminas, tem outros componentes. Mas ele, pelo fato de ser um carboidrato facilmente digerível, ele ajuda fornecendo energia que as células musculares vão exigir para a prática da atividade física. Eu quero falar de um assunto que eu tenho certeza que um monte de gente vai prestar atenção. Low carb. Quando a gente fala essa palavra, o que vem na mente do senhor? Moda. Moda, né? Na verdade, você tem inúmeras dietas hoje, né? E o que está acontecendo com a população? Você olha a obesidade crescendo. A cada inquérito que fazem, aumentou a porcentagem de brasileiros com excesso de peso. Isso para não falar em outros países, como nos Estados Unidos, por exemplo. O que nós estamos ganhando com essas dietas de moda todas aí? Estamos fazendo a população engordar. Hoje, na medicina, nós somos totalmente contrários à palavra dieta. Sabe? Porque a dieta pode funcionar muito bem por um tempo que será limitado. O que nós temos que fazer são mudanças de hábitos. Sabe? É comer menos, não exagerar em certos componentes. Porque qualquer componente que você exagere vai dar problema. Come duas picanhas num dia, todo dia. Você acha que é saudável isso? O segredo é a dieta equilibrada. Nós temos no Brasil a melhor dieta que existe. Que é arroz, feijão e o que você gosta de mistura com bastante frutas, grãos, legumes e uma proteína que você prefira. Drauzio Varela, qual foi a última maratona que o senhor correu? Correu de São Paulo, ano passado. Quantos quilômetros? 42. 42 quilômetros. E quando começou a correr, que idade tinha? Eu tinha 50 anos. Foi uma recomendação médica? Não, não. Do senhor mesmo para o senhor mesmo? Não, foi um amigo que eu encontrei. Ele falou, ah, você vai fazer 50 anos ano que vem. Aí que começa a decadência do homem. E eu corri para provar para mim mesmo que eu não estava decadente. E virou uma paixão? É, você não se conforma. Você depois que tem uma condição física assim, você não se conforma em ser sedentário de jeito nenhum. E o arroz está lá antes da maratona, depois? Olha, eu para mim, refeição é arroz, feijão e mais alguma coisa. Eu aprendi isso quando era criança. Eu comecei isso desde que eu comecei a comer alimentos sólidos. E nunca parei e não me arrependo. Eu peso hoje, acho que 2 quilos a mais do que quando eu saí da faculdade de medicina. Para quem tem vontade de começar a correr, para quem quer se inspirar, e eu confesso que eu sou uma dessas pessoas, tá? Qual seria a dica? A dica é acordar cedo. Acorda cedo, porque depois que começou o dia fica difícil treinar. E tem uma dieta equilibrada. Equilibrada, sabe? Não vá nessas ondas. Não, tem que ser assim, tem que ser daquele jeito. Faz arroz, feijão, o bife, um pedacinho de frango. Não exagera. Bastante verdura, quanto mais, melhor. Doutor Drauzio Varela, muito obrigada mais uma vez. Juro que vou tentar correr. Tomara. Em breve, terceiro episódio aqui em Gaúcha ZH. Até lá.